Rodada 13 estranha, estranha, estranha. Só mostrar pra vocês. Ah, cara. Ficou assim do Léo Kondé assim. É, vou ter muito trabalho. Rodada 13, pessoal. Foi um pouco estranha. A verdade é essa. Onde nós tivemos 7 jogos com empate em 1x1 e 3 jogos que teve resultado com vitorioso. É loucura, né? Eu não lembro de ter visto uma rodada dessa forma em muito tempo. Na verdade, eu nem lembro de ter acontecido isso. Então, essa rodada 13 da Série B, onde tivemos 7 jogos com placar de 1x1. Então, além de ter sido empate... Foi só empate se eu chegasse aqui e falasse pra vocês assim. Tivemos 7 jogos que deram empate. Já era atípico. E aí eu vou e falo pra vocês assim. Tivemos 7 jogos com empate e no placar de 1x1. É mais sinistro ainda, né? Inclusive, toda vez que eu coloco sobre esse assunto lá nas minhas redes sociais, o pessoal fala em manipulação. Não vou entrar nesse tema, né? Acho que é tema pra outros vídeos. Aí eu até brinquei. Falei, não, deixa aí o John Testor aí com a sua inteligência artificial aí. Fazer essa investigação. Não cabe a nós aqui. Beleza? E então, rodada 13. Quero mostrar pra vocês aqui, jogo a jogo, como foi essa rodada 13 aqui. Tivemos 3 vitoriosos nessa rodada. Temos artilheiro isolado da Bezona. Mas antes de nós mostrarmos aqui, jogo a jogo, né? Eu quero que vocês curtam aí o nosso material. Se inscreva no nosso canal. E também ative o sininho para estar por dentro de todos os nossos conteúdos. Eu me chamo Fernando Bastos e eu falo aqui sobre os times da Série B. Ah, e conteúdos diários. Então, todos os dias que você entrar aqui, vai ter um conteúdo falando sobre Série B. Beleza? Então, se tem algum assunto que você quer que eu traga aqui, deixe aí nos comentários. E você que está me assistindo, deixe nos comentários aí pra qual time você torce e de qual cidade do país você é. Pode fazer isso? Porque você vai me ajudar aí a cada vez levar mais conteúdos de qualidade pra vocês e um pouco mais direcionado. Combinado? Então, vamos lá, pessoal. Rodada 13 que começou, né? Com Coritiba e Vila Nova no Couto Pereira. O Vila Nova saiu à frente no placar. O time do Coritiba foi buscar nos acréscimos com um pênalti, né? Questionadíssimo pelo Vila Nova. Mas, eles alegaram que teve um lance igual, né? E o juiz não deu, né? E para o time do Coritiba, o árbitro deu. Revoltadíssimos, mas custou o empate aí. Para o time do Coxa, o Robson marcou. Esporte e Botafogo. Situação um pouco parecida. O time do Esporte foi buscar o empate no final do jogo também. E de pênalti também. E o gol do Zé Roberto. E um pênalti também que a torcida do Botafogo questionou bastante. Alegando que não teria sido pênaltis e tal. E o jogador acabou aproveitando a situação. E era um lance de interpretação. Na minha opinião, ambos os lances foram interpretação. Seria, sim, árbitros que em outras situações não dariam os pênaltis. Não estou falando que puxou ou não. Até porque eu olho para a nossa arbitragem aí. Muita questão de treinamento mesmo. Acho que falta muitas das vezes uma parte mais interpretativa dos árbitros aí. Iguais entre eles. Então tem árbitro que dá, tem árbitro que não dá. Fica uma situação mais complicada. Não tem o famoso critério. E no sábado à noite nós tivemos o Ceará vencendo o Ituano. Olha só, o Ceará já pode se considerar aqui, né? Prestigiadíssimo da rodada aí só por ter vencido. E ainda assim teve um hat-trick. O Saulo Mineiro fez três gols nessa partida. É a primeira vez que ele faz um hat-trick na carreira dele. Apesar dos muitos gols, o Ceará controlou bem essa partida contra o Ituano. E venceu. Lembrando que o Ceará está fazendo esquenta, né? Para a chegada do Léo Condé, que já está em Porangabuçu. Já lá no comando técnico do time do Ceará. Mas nessa partida aí foi o auxiliar aí que comandou essa vitória do time do Vozão. Vitória importante principalmente nessa rodada atípica igual nós comentamos. Já já, né? Nós vamos ver aqui a tabela. Então fique comigo aí até o final do vídeo. Para a gente ver a tabela aí. Eu vou mostrar algumas curiosidades nessa tabela de classificação para vocês. E o nível de competitividade da nossa Série B. Tivemos então no domingo 11 da manhã lá na ressacada Havaí e Amazonas. E o Havaí saiu atrás no placar. Apesar de estar dentro de casa, o Enio tocou para o Jô. O Jô fez o gol. E aí o João Paulo lá no segundo tempo chegou a errar pênalti, né? Só que o jogo já estava 1x1. Onde o zagueirão do Havaí empatou 1x1. Esse jogo ficou, né? Então já temos aí mais um 1x1 nessa rodada. Paissandu e Operário. O time do Paissandu saiu à frente no placar. E nos acréscimos nos últimos minutos ali. Nos acréscimos não. Nos últimos minutos o Ronald acertou um chutaço lá. Fazendo o gol de empate do time do Fantasma dentro da Curuzu. Aqui a zaga do Papão dormiu muito no ponto, né? Não podia ter vacilado a zaga do Papão. Na minha percepção o Hélio dos Anjos mexeu muito no time. Em pouco tempo ali. Só para vocês verem aqui. Trocou quatro atletas praticamente em pouco tempo ali. E acabou que trouxe o time do Operário para o campo defensivo do Papão. E aí eles foram pressionando, pressionando até marcar o gol. Tivemos também Guarani e Ponte Preta. O derby ficou 1x1, né? Um jogo quente pra caramba. Teve expulsão. O João Victor foi expulso do time do Guarani. Inclusive depois ele fez uma nota pedindo desculpas e tal. Um jogo que ficou 1x1. Um derby aí bem pegado. Tivemos Santos e Chapecoense. Aqui o Santos, meus amigos, fez o gol nos minutos finais também com o William Bigode. A zaga da Chapecoense deu uma dormida ali. E uma cobrança descanteia. E o William foi tufando esse pôr no primeiro pau. E matou ali o goleirão Matheus Cavicchioli. Fazendo o gol do Santos. E o Santos acabou vencendo por 1x0 a partida. E o Cavicchioli foi o cara da partida. Só para vocês verem. Tanto que esse jogo aí foi pressão do Santos para cima da Chape. A Chape saindo no contra-ataque também. Foi um jogo super aberto. Foi um dos jogos mais legais que nós tivemos nessa rodada. Apesar do resultado só de 1x0. Foi um jogo bem aberto. Eu gostei desse jogo. Tivemos também CRB Brusque. Aqui o time do CRB chegou a estar ganhando o jogo também com o gol de Anselmo Ramon. E aí nos acréscimos o Inhanson acabou fazendo o gol. O time chega a errar um pênalti. O Matheus Albino pega a penalidade. E aí depois acaba tomando ainda o gol. Não era a noite do time do CRB. O Cida inclusive pegou muito no pé do Daniel Paulista do treinador. Tivemos também Goiás e América já nessa terça-feira. Onde o Goiás venceu dentro de casa por 2x1. Então foi mais um time aí que venceu nessa rodada. Venceu o time do América. O América está no G4. Então um resultado muito importante para o time do Goiás. E tivemos Novo Horizontino e Mirassol. Clássico aí do interior paulista. Fabrício Daniel chegou a marcar aí para o time do Novo Horizontino. E depois o De La Torre acabou empatando o jogo. Chegou até a rolar um 2x0 para o Novo Horizontino. Mas o VAR foi e anulou esse gol. Beleza? Então esses foram os resultados aí dessa rodada 13. Percebam que apenas 3 times saíram vitoriosos. Que foram eles quem? O Santos venceu. O Goiás venceu. E o Ceará venceu. E tivemos então aí 14 times aí somando 1 ponto nessa rodada 13. Como ficou a classificação? Vamos dar uma olhada aqui juntos. Nós temos então o Havaí em primeiro lugar com 23 pontos. O Havaí que vem de 3 empates seguidos. E o Havaí também não sabe o que é perder a 11 rodadas. Desde quando o Gilmar pegou aí o comando técnico da equipe. Então o Havaí está na liderança da Série B. Na segunda colocação o Santos com 22 pontos. A vitória colocou o Santos lá em cima. Na tabela a vitória sobre a Chapecoense. O América foi derrotado para o Goiás. Caiu para a terceira colocação. Inclusive era o líder da Série B. Aí o Havaí empatou, ultrapassou o América. E a vitória do Santos fez com que o Santos também ultrapassasse o América. Na quarta colocação nós temos o time do Operário com 22 pontos. Que também empatou nessa rodada. Aí na quinta colocação nós temos o Goiás que venceu. Quem venceu nessa rodada é rei. Igual a capa que a gente colocou lá. Por quê? Porque muitos times empataram. Então significa muito. Significou muita vitória aqui nessa rodada. Então o Goiás com 21 pontos. Inclusive ultrapassou o rival ali, o Vila Nova. Na tabela de classificação. Temos uma dobradinha aí dos goianos. O quinto e o sexto colocados. Ambos com 21 pontos. Com 20 pontos nós temos o time do Esporte. Que achou o empate contra o Botafogo. Estava perdendo a partida até nos finalmentes ali. Na oitava colocação nós temos o time do Coritiba. Que também empatou nessa rodada. Aí temos o Ceará. Que deu um salve. Inclusive é uma vitória muito importante para o Ceará. E agora com a chegada do Léo Condé. Vai ter uma certa tranquilidade para começar os trabalhos. Vamos dizer assim. Na décima colocação nós temos o Mirassol. Que empatou com o Novo Horizontino. Então está ali com 19 pontos. E o próprio Novo Horizontino também. Com 19 pontos na décima primeira colocação. O Botafogo de Ribeirão. Que estava ganhando até os últimos minutos ali. Estava chegando então a 19 pontos. Mas acabou tomando o empate. Do time do Esporte. E vale lembrar. Que o Botafogo está com uma rodada a menos. Que é um jogo contra o CRB. Que falta ser feito. E aí somou apenas um ponto. Está ali com 17 pontos. Porém com uma rodada a menos. Então é time que tem condição por exemplo. De chegar a 20 pontos. Na décima terceira colocação. Nós temos a Ponte Preta com 16 pontos. Que empatou o Clássico. Na décima quarta colocação. Nós temos o Amazonas. Que estava vencendo o Havaí. E acabou tomando o empate. Lá na ressacada. Com 16 pontos também. E o Paysandu também com 16 pontos. Ali na décima quinta colocação. Inclusive as torcidas ficam pegando no pé. Uma da outra. Estão ali com ambos com 16 pontos. O primeiro time. Fora da zona do rebaixamento. É o time da Chapecoense. Com 14 pontos. E ressalta aqui. A Chapecoense já está aí com 3 derrotas seguidas. E o CRB que empatou. Tem 13 pontos. É o primeiro time na zona do rebaixamento. Porém. Porém. O time tem duas rodadas a menos. Olha aqui. Tem 11 rodadas só disputadas. Por quê? Porque o CRB estava lá na questão da Copa do Nordeste. Foi até as finais. E aí. Tem jogo para trás. Tem jogo para pagar. Que é o CRB contra o Sport. E o CRB contra o Botafogo. O Sport também está com uma rodada a menos. Na 18ª colocação. Nós temos o Brusque. Que está ali com 12 pontos. O time do Brusque. Se formos olhar ali para a parte de parte da tabela. Está interessante. O Brusque está ali a 4 partidas. Sem saber o que é perder. Empatou mais um jogo. Na empate aí. Contra o time do CRB. Lá dentro do Rei Pelé. Então. Foi um bom resultado. É. Ituano. O Ituano está com 8 pontos. O Ituano perdeu. Mais uma. Numa rodada dessa. Então. Quem perde. Fica mais ferrado ainda. Vamos dizer assim. Está ali com 8 pontos. Temos que ver ali. Como é que vai ficar a situação do Alberto Valentim. Na frente desse Ituano. Simplesmente. Não vence mais. E na última colocação. Lanterninha. É o Lanterna Verde aí. O Guarani. Do Guarani. Também não vence. Está ali com 6 pontos. Trocou de treinador. Já trocou aí. 4 vezes de treinador. Já está no seu quarto treinador. No ano. E simplesmente. O time. Não rende. Agora. Eu quero mostrar para vocês. Né. Antes. De você aí. Já curtir o nosso vídeo. Se inscrever no canal. E também. Ativar o sininho. Para estar por dentro dos nossos conteúdos. Quero mostrar para vocês. O nível de competitividade. Da série B. Se nós formos olhar aqui. Por exemplo. O CRB. Ele tem 13 pontos. O CRB. Do primeiro time. Lá do G4. Que é. O Operário. Tem 9 pontos de diferença só. São 3 partidas. 3 vitórias. Vamos dizer assim. E ainda. Se nós formos levar em consideração. Que o CRB. Tem 2 rodadas a menos. A coisa fica mais equilibrada ainda. Certo. E se nós formos pegar aqui. O décimo colocado. O décimo primeiro colocado. O décimo primeiro colocado. Novo Horizontino. Ele está a 3 pontos. Do G4. Então. 19. 20. 21. 22. Por exemplo. Não é difícil. Do novo Horizontino. Entrar no G4. Por exemplo. E sendo que hoje. Ele está na décima primeira colocação. E isso é a Série B. Esse é o nível de competitividade da Série B. Até o momento. Nenhum. Nenhum mesmo dos times. Conseguiu deslanchar. Se nós formos olhar aqui. O time que mais tem vitória. Na Série B. É o time do Santos. Que tem 7. Agora com 6 vitórias. Tem uma galera. O Havaí. América Mineiro. O Operário. O Goiás. O Vila. E o Sport. Então os times estão muito vários. E lembrando aí. Por exemplo. Que são o que? São 13 partidas. Já disputadas. Praticamente. Então a Série B. Está sim. Muito disputada. Nós já temos aí. Um terço. De competição disputada. Com 13 rodadas. Então é uma competição aí. Que vai ter muita emoção. Até o fim. Agora os times fazem a rodada 14. A partir. Vamos olhar aqui. A partir da rodada 15. A partir da rodada 15. Dia 12 de julho. A janela já vai ter aberto no dia 10. Então aqui começa. A estrear os reforços. Todas essas partidas aí. Já na rodada 15. Podemos ter aí sim. Estreia de reforços. E artilheiro da Série B. Pessoal. É outro ponto muito interessante. E chega a ser um pouco aleatório. Na minha opinião. Primeiro assim. Porque é um volante. Que é o artilheiro da Série B. Que é o Marcão. Aí a Série B. Que sempre teve como destaque. O homem de referência. Então aquele time subiu. Porque tinha um cara de referência. Tinha um atacante de referência. Igual ano passado. Por exemplo. A gente teve o Gustavo Coutinho. Está até disputando essa Série B 2024. Teve no Vitória. O Léo Gamalho. Então os times costumam ter. Jogadores de referência. E nessa Série B 2024. A gente já está aí com um terço da competição. E o artilheiro. É um volante. Que é o Marcão do Goiás. Com seis. Com seis gols. Eu ia falar seis pontos. Com seis gols. Aí na segunda colocação. Temos juntos ali. Uma galera. Que é o Della Torre do Mirassol. O Anselmo Ramon do CRB. O Fabinho do América. O Vinícius Paiva do Ituano. E o Wesley Garcia do Paissandu. Então essa é a artilharia da Série B. Muito aleatória. Até o momento. E mais aleatório ainda. É que o Marcão. Vive a temporada mais artilheira. Da vida dele. O Marcão nunca tinha feito tanto gol na carreira. Se você olhar aqui. A temporada que ele tinha feito mais gols. Foi a temporada 2020. Lá no esporte. Que ele tinha feito dois gols. Até aqui. O Marcão fez seis gols. É muita. De loucura. Em treze jogos. É número de atacante. Treze jogos e seis gols. Então essa. Vou mostrar para vocês aqui. Treze partidas e seis gols. Lá no esporte em 2020. Vinte e seis partidas e dois gols. Na carreira. O Marcão por exemplo. Tem treze gols. Sendo seis. Marcados agora. Na Série B. Viu aí. Que legal. Que loucura. Essa é a nossa Série B. E ela. Só ela. Pode nos dar isso. Que nós estamos vendo aqui. E isso é bem bacana. Né pessoal. Então por isso que eu gosto de falar sobre a Série B. Na minha opinião. É uma das competições mais. Legais. Competitivas. E pega ali. Rebaixados da Série A. Times que estão em evolução no cenário nacional. Que vem da Série C para a Série B. Então eu gosto de falar sobre a Série B. Então se você está curtindo aí o nosso canal. Não deixe de passar ali para frente. Curta aí. Se inscreva. E também compartilhe aí naquele grupo de futebol aí. Com seus amigos. E também. Tem as nossas redes sociais. Se você ainda não nos segue. Nas redes sociais. Não deixe de seguir. Fechou? Combinado? Eu me chamo Fernando Bastos. Eu falo aqui do Tabela 1. E até o próximo conteúdo.